Música Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical Momento de resgate às músicas do passado Vamos recuperar músicas que estavam aí já há algum tempo sem serem tocadas As rádios não tocam mais músicas antigas Poucas rádios no Brasil tem esse intuito, tem esse objetivo ainda de resgatar canções antigas Então na internet a gente tem essa facilidade A internet tem alguns desocupados como eu, mas que não tem o que fazer Não, tem o que fazer, tem Só que antes de trabalhar ou após o meu trabalho eu faço esse vídeo e compartilho com os meus amigos, com minhas amigas Músicas do passado, músicas antigas E eu estava aqui nos meus arquivos acompanhando e ouvindo algumas músicas Igual essa música que eu vou compartilhar com os meus amigos internautas Que estão no meu canal, que acompanham o meu canal E que dão essa atenção, essa simpatia que eu gosto muito A você meu amigo, a você minha amiga que acompanha o nosso canal O meu muito obrigado pela atenção E vamos ver o passado aqui no presente Vamos ver que nós vamos resgatar nesse quadro musical A música que vamos resgatar Batidas na porta pra frente É o que? Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Um dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recorda o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu não tem Pois não sabe ficar E eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele é mais humana Eu liberto Que ele adormesse as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Respondo que ele é mais humana Eu liberto Que ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer O fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Bem meus amigos Mais uma vez o meu muito obrigado pela sua atenção Eu fico muito contente com esse carinho Eu fico muito contente com a sua inscrição no nosso canal E continuo pedindo a Deus saúde Não só para mim Como para todos vocês Que todos nós temos paz e saúde E continuamos com a nossa E continuemos com as nossas prosperidades na vida A todos vocês meu muito obrigado E estaremos logo logo em breve Com mais um resgate musical Porque aqui recordar é viver Aguardem a nossa próxima apresentação E aí E aí E aí E aí E aí